E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Calcinha Preta Voleiose Nem seu nome você me falou Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Nem sei pra onde você foi E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Nem meu nome você quis saber Nem fingiu me ver Nem deu bola, você nem me quis Foi embora e me deixou aqui E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Nem seu nome você me falou Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Nem sei pra onde você foi E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Nem meu nome você quis saber Nem fingiu me ver Nem deu bola, você nem me quis Foi embora e me deixou aqui E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu te amo?